Olá hoje nós vamos fazer a amostra de um ponto somente com um transportador eu vou usar o de três mas também pode ser um transportador maior primeiramente pego três pontos transporto para o outro lado aqui houve uma agulha acumulada a partir dessa agulha acumulada eu vou contar sete pontos eu pego novamente o transportador e transporto outras três a agulha acumulada foi essa aqui conto sete eu pego novamente o transportador faço uma carreira agora coloco o transportador no lado daquele ponto que foi transportado antes o furinho está aqui pego as agulhas do lado e transporto para a direita uma carreira novamente coloco o transportador do lado do furinho que já aconteceu e novamente esse trabalho não pode ser feito com o carro L porque o carro de trabalho está às vezes na esquerda e o carro L não tem como entrar então ele só pode ser feito com o transportador mesmo então depois então eu vou Vamos contar quantas vezes foi feito o furinho. Preciso de mais uma. Aqui a quantia de furinhos também é opcional, mas eu decidi fazer uma distância de sete agulhas e de sete furinhos. Agora, ao invés de voltar pro lado da direita, esses pontos, transportar ele pra direita, eu vou pra esquerda. A partir do furinho que foi feito anteriormente. Então, o furinho está aqui, pego as três agulhas laterais a ele pra esquerda e transporto pra esquerda. Sete vezes também. Feito os sete furinhos, dou uma distância em carreira. Eis o efeito do nosso ponto, feito apenas com transportador de três. Muito interessante. Pra uma barra única, fica muito bom. Aqui com sete furinhos, ele fica nesse tamanho bom, razoável. Preciso fazer mais? É só ir fazendo a continuação. Pode ser menos? Também. Pode ser três, quatro, quantos furinhos você quiser. O ideal é que seja. Mesma quantia vindo pra um lado, quanto pro outro. Pra ele ter esse efeito em V aqui. Ok? Nossa amostra pra hoje é essa. Bom trabalho! E Se inscreva no canal. E se inscreve no canal. підere e se inscreva no canal. Obrigado.